Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes, eu sou o diretor acadêmico do site qconcursos.com e eu estou aqui hoje para falar na minha coluna da Folha Dirigida sobre os concursos do TRE que devem abrir em 2017. Bom, vamos lá. O TRE é uma instituição interessante? Muito, muito interessante, muito importante, principalmente num país como o Brasil, uma democracia constitucional que abraçou o princípio democrático desde a Constituição de 88 e que precisa efetivamente ter eleições livres, eleições honestas, bem organizadas, bem sistematizadas. Então o TRE é uma instituição estratégica para que isso aconteça. Sem o TRE é praticamente inviável a democracia acontecer. Então é uma instituição que precisa funcionar e para funcionar precisa de quadros. Por isso que sairão vários concursos para o TRE no ano que vem. Agora em 2016 já está saindo, vai sair também em 2016. Como se preparar para essa prova? Bom, obviamente você pega o edital do último concurso, estuda tudo e espera sair o edital do novo concurso. Eu não diria para ninguém esperar sair o edital. Pega o edital da última instituição, o último edital publicado, da última prova, estuda pelo edital, estuda a parte teórica, treina por meio de questões de concursos e aí quando sair o edital novo, claro, aí você vai focar o seu estudo em cima do que foi divulgado no edital, em cima da banca organizadora. Esse é o processo normal de estudo para concursos públicos, certo? Muito bem. Quais matérias mais importantes? Claro, eu como professor de direito condicional diria que é preciso estudar direito condicional, mas a matéria central dentro do concurso do TRE é o direito eleitoral. Você precisa saber praticamente tudo do direito eleitoral. Você não pode errar nenhuma questão de direito eleitoral. Então vale a pena você olhar toda a legislação eleitoral, observar as últimas resoluções do TSE, se preparar bastante, ter um estudo atualizado, né? O seu braço direito no estudo para o TRE tem que ser a página do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Para você consultar toda a normativa, toda a legislação pertinente e com isso você vai conseguir fazer uma boa prova. Mas estude desde já, porque como o TRE é um concurso muito atraente, muito provavelmente haverá muitos candidatos e você precisa se preocupar com seus estudos desde agora. Não deixe para estudar apenas quando sair com o edital ou apenas em cima da hora, porque a chance de aprovação é menor. Tudo bem? Então um abraço, até a próxima e tomara que todo mundo passe na prova.